A minha vida está mudada Minha família abençoada Eu e a minha casa serviremos ao Senhor A minha vida está mudada Minha família abençoada Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Perdeu Perdeu Só que há muito tempo atrás E hoje Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor A minha vida está mudada Minha família abençoada Eu e a minha casa serviremos ao Senhor A minha vida está mudada A minha vida está mudada A minha vida está mudada Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha vida está mudada E eu e a minha vida está mudada E eu e a minha vida está mudada E eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha vida está mudada A pessoa que lhe está